E nós vamos conversar agora com o doutor Fabrício Colli Badino, ele é oncologista, cirurgião, cirurgião de cabeça e pescoço, e nós vamos falar do Dia Mundial de Combate ao Câncer, que acontece no próximo dia 8 de abril. Nós vamos falar sobre esse tema importante, faz tempo que o doutor não vem aqui conversar com a gente, na correria do dia a dia, e bom dia doutor. Bom dia Gil, bom dia a todos os ouvintes, o pessoal do YouTube, das redes sociais, e mais uma vez é um prazer estar aqui para falar do assunto que eu tanto gosto de falar e tão importante. Agradeço mais uma vez o convite da Rádio Ornal. Doutor, vamos lá, Dia Mundial de Combate ao Câncer, temos tecnologia nova para comemorar? Temos, temos bastante coisa para comemorar, graças a Deus. Os números também vêm melhorando bastante, né? É um tema muito importante, né Gil? Hoje, essa data de conscientização do combate ao câncer, uma campanha mundial, é muito importante. Infelizmente hoje o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo, né? Os números, a casuística vem aumentando, porque gradativamente a população vem aumentando. Mas, numa contrapartida, num contrafluxo, graças a Deus, graças a tecnologias, novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de tratamento, novas classes de medicamento, os índices de mortalidade vêm caindo, graças a Deus. Quais são os cânceres que continuam ainda liderando aí, infelizmente, aos anques? É Gil, é dividido, né? A estatística, a epidemiologia é dividida entre o sexo masculino e feminino, obviamente por peculiaridades, né? Então, os tumores de mama, as neoplasias malignas de mama, ainda lideram, infelizmente, a casuística nas mulheres, né? A gente tem aí cerca de 30% a 35% dos tumores das mulheres, um terço, basicamente, são tumores de mama, né? Os tumores de pulmão, geralmente, eram a segunda classificação até a década passada, mas, hoje em dia, os tumores do trato digestivo, né? Fundamentalmente, intestino e estômago, já passaram a casuística de tumores de pulmão. Então, hoje, na segunda colocação, se é que isso pode ser comemorado, estão os tumores do aparelho digestivo nas mulheres. Nos homens, os tumores do aparelho digestivo também sobrepassaram os números do tumor de pulmão, tá? Então, também são a segunda maior causa de epidemiologia e óbito nos tumores de homem. Agora, obviamente, o primeiro colocado ainda nos homens, com a mesma faixa de porcentagem, né? De 30% a 35%, ou seja, os mesmos um terço dos homens desenvolvem os tumores de próstata, né? Que ainda lideram na parte masculina. E prevenção? Qual a forma de prevenção para qualquer outro tipo de câncer, em linhas gerais? Então, Gil, isso é uma parte muito importante, né? Em linhas gerais, só para a gente fazer um breve resumo, né? Os tumores, as neoplasias malignas, os cânceres, como é dito, são tumores que dependem de um desarranjo importante do funcionamento do organismo, né? Lógico, existe alguma parte deles, uma predisposição genética, hereditária, sim. Mas o desarranjo da fisiopatologia, que a gente diz, do funcionamento do organismo, é o gatilho e é o importante e é o fundamental para, infelizmente, os tumores começarem a se desenvolver, né? E esse desarranjo se dá para o fator de agressão, né? Então, tudo hoje em dia que tem fatores de agressão, é um prato cheio para que as pessoas possam, infelizmente, desenvolver tumores, né? Obviamente, o dos líderes do desarranjo e dos que acometem gravemente os pacientes com câncer, é o uso do tabaco, né? O cigarro chega a ser fundamental para o desenvolvimento de mais de 90% dos tipos de tumores, né? É uma bomba química, literalmente, e para os tumores de cavidade oral, cabeça, pescoço, pulmão, 99% estão relacionados, basicamente, ao uso do cigarro. Hoje em dia, infelizmente, os hábitos vêm mudando, né? Então, não mais... Antigamente, a gente falava do cigarro, depois falava do paeiro, do pessoal da roça do interior, mas hoje temos aí os narguilesos, vapos, que são, assim, 30 vezes piores em termos de potencial de neoplasia de câncer do que os cigarros tradicionais. Então, o cigarro, que já é uma bomba, vem ficando atrás dos índices de desenvolvimento dos tumores, né? É o que a gente fala, os tumores... A população vem se desenvolvendo, os hábitos vêm se subdesenvolvendo na contramão, né? Porque isso não é um hábito saudável, longe disso. Infelizmente, os tumores ainda continuam tendo o seu prato cheio para se desenvolverem. Obviamente, a alimentação é importantíssima, né? Hábitos de vidas... Hábitos de alimentação saudáveis, regulares. Tentar evitar, né? Obviamente, no mundo de hoje, evitar o máximo possível, né? As comidas... Os fast foods, as comidas produzidas artificialmente, né? Dando, obviamente, preferências à alimentação mais basicamente natural. O hábito da atividade física é fundamental, tá? Porque ela oxigena, ela desintoxica, como diz o outro, inibe fatores de crescimento. Ou seja, o hábito de vida, a atividade física é importantíssima no combate, né? E hoje já tem dados estatísticos e comprovados de que pacientes que se curam... Se trataram do câncer, se eles mantêm um hábito de vida saudável, principalmente com a atividade física, eles inibem mais de 40% a chance dos tumores voltarem, né? Então, a atividade física hoje e hábito de alimentação regular é um fator protetivo contra os tumores. Haja visto, como a gente acabou de dizer, o porquê do aumento dos tumores gastrointestinais e do aparelho digestivo, principalmente intestino. Por quê? Porque a gente começou lá atrás e, infelizmente, vem progressivamente se alimentando cada vez pior e agredindo o nosso sistema digestivo. E isso, mais uma vez, desculpa, o trocadilho é um prato cheio para o desenvolvimento dos tumores, né? O uso do hábito do álcool, né? Exacerbado também, obviamente, contribui muito para alguns tipos de tumores. Atividades, hábito sexual também, né? Estamos aí saindo da campanha de prevenção do colo do útero, então a gente não pode dizer que o HPV, que é um dos grandes causadores dos tumores, seja ginecológico das mulheres, mas também em cabeça e pescoço, cavidade oral e laringe. Então os hábitos de vida sexual também são importantes. Progressivamente o HPV vem tomando maior frente dentro das causas desses tumores, então precisamos ficar muito atentos. No caso do HPV, tem-se a vacina, pelo menos, né? E, basicamente, particularmente, tem alguns tipos de tumores que têm as suas casuísticas e os seus fatores de risco um pouco particulares. Mas, em linhas gerais, né? Atividade física, alimentação saudável, não fumar de jeito nenhum, preferencialmente, e evitar o excesso de álcool. Chega aí, em linhas gerais, você vai ter 90% do que a gente hoje preconiza para a prevenção ativa, né? De que depende de nós, dos nossos hábitos, para evitar o câncer. Doutor, o senhor falou em tabaco, em cigarro. Muita gente acha que o cigarro só traz câncer no pulmão, mas é um mito, né? É um mito, absolutamente é um mito. O cigarro hoje, né? O cigarro tradicional, porque hoje em dia, como eu disse, tem narguilê, tem vapo, tem tudo, o cigarro hoje tem mais de 300 substâncias químicas, tá? Então, o cigarro, além de ele ter a agressão local da fumaça, seja da ponta da língua até o pulmão, ele hoje, essas substâncias químicas, elas alteram a reprodução da célula saudável, né? Então, diretamente, elas estão relacionadas a quase todos os tipos de tumores, tá? Chego a dizer que mais de 90% por essa alteração celular importante. Por exemplo, muito pouca gente deve saber, mas um dos maiores fatores de câncer de bexiga é o cigarro, né? Então, o que o cigarro vai fazer lá na bexiga, né? De modo direto, obviamente, não. Mas é por conta dessa replicação, dessa alteração das células saudáveis, é que o tabaco hoje, ele é responsável por grande parte dos tipos de tumores, associado a outras causas, né? E hoje deve ser infinitamente cessado o seu uso de forma aguda, imediata. É porque eu não entendo, mas o senhor pode explicar pra gente. A fumaça, ela passa pelo pulmão, mas em algum momento ela vai chegar na corrente sanguínea. E de alguma, um dessas bombas químicas vão chegar na corrente sanguínea, aí que tá feito estrago. Então, exatamente, né? A maior substância, a viciante que tem no cigarro, e é por causa disso que tem, pra viciar, é a nicotina, né? Então, lógico, tem o fator de agressão física da fumaça, óbvio, né? Porque, por exemplo, abrindo uma adenda aqui, quando a gente tem algum outro tipo de doença pulmonar, uma asma, bronquite, a gente faz uso da inalação pra medicação entrar na corrente sanguínea, mas também pra medicação, a gente fala de maneira tópica, né? É ter contato com a árvore brônquica. Da mesma forma, a fumaça do cigarro, ela é lesiva, é a forma tópica, ou seja, do próprio contato, fundamentalmente pra cavidade oral, né? Mas, obviamente, ela usa, através do mesmo raciocínio da inalação, ela leva a nicotina e outras milhares de substâncias tóxicas, né? Pra você ter ideia, Gil, a nicotina, ela precisa de 0.3 segundos, parece coisa de Fórmula 1, inclusive, né? Pra que a primeira tragada, a nicotina atinja o cérebro e dê a sensação do prazer do cigarro, né? Então, por isso que é uma substância altamente, propositadamente viciante. Então, junto da nicotina e das outras substâncias, você disse muito bem, elas, via árvore pulmonar, elas atingem imediatamente, sim, a corrente sanguínea e causa todos esses danos a médio e longo prazo pra saúde como um todo, né? A gente tá falando aqui de cigarro, tá falando de POC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia de repetição. Além do câncer, o cigarro ainda traz milhares de doenças aí, lesivas, né? Sem querer impressionar quem tá acompanhando a gente, mas já impressionando esse objetivo mesmo, são 4.720 substâncias tóxicas, entre elas, monóxido de carbono, amônia, isso mesmo, amônia, cetonas, que eu não sei a melhor ideia do que que é, depois o doutor pode explicar pra gente, além de arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo e resíduo de agrotóxico. Ou seja, você toma tudo isso junto, de uma vez só, numa tragada, né doutor? Exatamente. Infelizmente, infelizmente. E sem contar isso, geralmente isso que vem, se cigarro tivesse bula, isso seria a bula, né? Fora, infelizmente, as marcas aí de cigarros não oficializadas, né? Que eles chamam de cigarros do Paraguai, né? Que aí o pessoal ainda coloca mais umas coisinhas aí pra encher o volume do cigarro, né? Então, logicamente, substâncias nem um pouco saudáveis, né? Então é bem complicado. E volta a dizer, Gil, a audiência da Rádio Ornal é muito grande, pras mães, pras irmãs, pras avós, pros pais, enfim, pros próprios adolescentes, tá? Esse hábito novo de narguilê, de vapo, pelo amor de Deus, gente, isso é pior. Pra você ter ideia, uma hora de narguilê é a mesma coisa que você tá fumando 30 cigarros, tá? Ah, eu não tô fazendo campanha contra ninguém de narguilê, aqui longe disso, pelo amor de Deus, assim, os comerciantes, né? Que a gente diz. Mas a gente não pode deixar, do mesmo jeito que a gente fala do cigarro, a gente tem que falar do narguilê. São estudos gravíssimos. O narguilê tem aquela questão social, de confraternização, enfim, mas a gente, como médico, não pode deixar de dizer que o narguilê e o vapo, agora, essa nova modalidade, eles são mais lesivos, inclusive, do que o cigarro, que já é lesivo, tá? Então, por favor, tentem não adquirir esses hábitos, porque eles são extremamente lesivos. Se hoje não chegar a conta, provavelmente vai chegar numa fase aí da sua vida e isso não é muito indicado e aceitável para vocês. O doutor falou em tempo. Qual o tempo que a pessoa, um fumante, começou a fumar, vamos exemplificar aqui, 15 anos de idade. Qual o tempo médio que essa conta vai chegar para ele pagar lá com o câncer? Ou seja, em qualquer lugar do corpo. Então, Gil, hoje, na medicina, a gente chama de carga tabágica, né? Por exemplo, a pessoa fuma um maço de cigarro há 10 anos. Então, a gente fala que ele tem uma carga tabágica de 10 maços anos. É a mesma carga tabágica de quem fuma 2 maços há 5 anos. Por um raciocínio óbvio. E assim vai, né? A gente, pelos estudos, acima de 20 maços ano, você tem uma chance de mais de 70% desenvolver qualquer tipo de tumor, sobretudo em vias aéreas superiores. A gente está falando aqui de uma pessoa que fuma um maço há 20 anos. Isso é muito, infelizmente, comum de a gente pegar no consultório, né? Aí, graças a Deus, algumas campanhas acontecem. Isso parte muito da vontade da pessoa. E aí, a gente vai ter a pessoa que para de fumar fundamentalmente. Ah, doutor, eu parei de fumar, mas eu ainda tive um tumor. Por quê? Aí, hoje, a medicina, se você pegar hoje um pulmão que nunca fumou e um que fumou há 20 anos, é que a gente não tem as fotos aqui. É uma coisa absurda de diferente, tá? Isso a gente está falando de pulmão, sem contar as outras células. Aí, a conta que se faz e conseguiu-se estudar isso é que a proporção para que você volte a ter um pulmão perto do saudável, tá? Isso é bem perigoso de não acontecer, mas pode acontecer de, graças a Deus, você ter um pulmão perto do saudável e toda aquela química do cigarro venha a desintoxicar seu organismo e de você falar, bom, agora tudo que eu fumei, graças a Deus, eu não fumo mais, é a mesma carga tabágica, ou seja, para quem há 20 anos fuma um maço de cigarro, do momento que ele parou vai demorar 20 anos para que esse pulmão dele possa estar próximo do normal de novo. Então, isso é uma coisa muito importante de dizer, porque quanto mais rápido parar, cessar o uso, mais rapidamente você vai ter o organismo sadio de novo. exatamente essa foto. E é exatamente isso, tá? Isso é uma foto de necropsia, lógico, é exatamente isso que acontece. Então, obviamente, a parte mais amarelinha da parte direita onde o pulmão está totalmente carbonizado é o coração, né? Então, é o único que não foi totalmente carbonizado ainda pelo cigarro. o resto é o que se sobra de um pulmão que precisa respirar de quem fumou durante um bom tempo da vida. Essa foto tem que ser assim. Ela está nos cigarros, né? E tem fotos até mais chocantes dos cigarros, mas infelizmente a conscientização ela é muito menor do que seria necessário. Para quem está acompanhando a gente no rádio, o Leandro colocou uma foto na tela exemplificando o que o doutor falou. Do lado esquerdo está o pulmão saudável, vamos chamar assim de bonitinho, né? E do lado direito o pulmão de um fumante. É como disse o doutor, bem explicado, carbonizado, tá? Queimado. E isso a pessoa conviveu algum tempo com ele desse jeito. Com certeza. Isso aí é um pulmão doente e aí sem contar que ele vai precisar que os outros órgãos trabalhem para que ele funcione razoavelmente. Então, é um ciclo vicioso que se estabelece através de um hábito totalmente desnecessário. Vale-se a pena dizer, Gil, que hoje em dia com campanhas maciças, tá? Hoje em dia com profissionais extremamente habilitados e com medicamentos hoje atualizados, a gente tem como oferecer ao paciente aquele paciente que quer parar de fumar e às vezes obviamente, né? Pelo vício químico ou social, essa é a verdade. doutor, eu preciso e quero hoje há ferramentas tanto de profissionais como medicação que o paciente para de fumar. Vários métodos atualizados e conceituados, tá? Agora tem que partir obviamente do paciente porque independente de qualquer profissional de qualquer medicamento a vontade do paciente tem que ser a preponderante, né? Perfeito, então agradecer a participação do doutor Fabrício Colli Badino Oncologista o assunto extenso a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas falando o doutor não entende muito do assunto mas a gente tem um tempo razoavelmente limitado doutor, muito obrigado e em breve voltamos a conversar